Olá fazendeiro, olá fazendeira, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você aparecer por aqui, tem um botãozinho ali embaixo escrito, se inscreva, clica ali, se inscreve no canal, clica no sininho, clica na primeira opção para ativar todas as notificações, dá uma lidinha na descrição, se tiver dúvida, pergunte, já bate o dedinho, deixa o joinha para fortalecer, comenta aí no vídeo, não se esqueça, e sem mais delongas, Vamos cuidar da nossa linda e maravilhosa fazenda, já vou procurar os baús aqui logo para abrir, já ganhei uns dinheirinhos para nós, um Ernest, será que eu fico com esse Ernest? Eu acho que esse Ernest aí não é tão bom, mas vamos ver né, deixa eu ver ele aqui, gente 12 horas, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para trocar por ele, Eu acho que eu vou ficar com esse Ernest, viu? Mas na frente ele vai ser muito importante para mim, deixa eu girar essa roleta aqui logo também, vou esticar aqui a coluna, mais dinheiro para nós, gente, olha que maravilha, gente! E aí quase 3 mil moedas, o valinho, cara, essa roleta hoje foi muito boa para mim, eu amei essa roleta de hoje, dinheiro, o valinho amarelo, que ajuda para caramba na evolução da fazenda, 2 panelas, e ontem eu esqueci de passar aqui, mas hoje eu não esqueci, cadê o baú da felicidade? Eu esqueci de pegar o... Esqueci de pegar o negócio ali, eu esqueci de colher os néctas, vamos aqui, e vamos lá né, pessoal, vamos cuidar aqui, deixa eu ver se já apareceu alguma coisa aqui, Enviar dois pedidos de caminhão, vamos mandar aqui, Capitão Caverna ajudou, deixa eu ver o que mais que eu tenho que fazer, é planta de 30 algodão, planta de 30 canas de açúcar, ah, eu sinto muito, eu não vou plantar esses negócios não, sinto muito, mas eu não vou plantar não, Meu índigo tá pouco, vamos plantar aqui pronto, é, eu não vou plantar 30 canas, eu não vou, essas tarefas aqui de plantar esse tanto, gente, é bom quando você tem bastante arado, Aí até que é gostosinho, mas só que com esse pouco de arado aqui, não dá, não vale a pena, não vou ocupar meus arados com... Meus aradinhos poucos com esse bando de coisa ali, Eu vou procurar... Capitão Caverna apareceu por aqui, valeu Capitão Caverna, vamos procurar minério na banca do povo, Só que eu preciso desocupar aqui o celeiro primeiro, Deixa eu ver como é que tá minha cenoura, gente, cenoura tem bastante, tem bastante tudo, Tá lindo, Pronto, Os materiais estão no jeito, vamos dar uma passadinha aqui agora, Opa, ó... Vamos procurar minério na banca do povo, que minério compensa... Nossa senhora! Tá o SIC aqui, ó... Deixa eu ver aqui se eu preciso de mais... Só daí, cavalo... Um, dois... Aqui vai um... Prontinho, deixa eu ver como é que tá ali, ainda preciso de mais um pouquinho aqui... É, vamos procurar mais... Olha gente, quatro xarope aqui, que banquinha boazinha hein... Comprar ali pra dizer assim, eu passei por aqui gente... Bacana gente, você pega e compra alguma coisinha assim, pra dizer... Passei por aqui... Tô jogando, tô on... Olha o banquinha bacana, olha o aliança também fazendo banquinha... Nossa, é duas... Hum... E meu celeiro tá cheio velho, eu não posso comprar nada... Deixa eu ver se eu preciso de rebite... Cara, eu nem preciso de rebite, mas eu acho que se eu conseguir eu vou passar lá... E vou comprar e colocar na banca... E se eu conseguir esvaziar o celeiro né... Ó, e agora? Quem poderá me defender? E agora? Deixa eu dar uma passadinha por aqui... Se eu consigo ganhar tábua, material de mina... Tá doido que tanto? Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Tô querendo daqui até amanhã subir de nível, não sei se eu consigo, mas vamos à batalha... Eu preciso de suco de maçã, se não tiver eu já vou colocar pra fazer... E o celeiro nosso encheu de novo... É você que quer suco de maçã, meu amor? É... Toma... Aqui é só um... Suco de maçã também, tchau... Abroba... Jaiminho... Pipoca manteigada... Gente, eu tenho uma pipoca manteigada ali... Deixa eu colocar duas fitinhas aqui... E um rebite... Meus machados tem bastante ali também... Vou colher aqui pra ver se eu já corto... É... Cortava a pinóia... Vamos ajudar com a outra linha daqui... Vou pegar aqueles negocinho... Bora lá... Letição... Pronto! Aqui... Pizza... Bora fazer pizza também. É, fazer essa comum, né? Porque tá... Vamos plantar mais um milho aqui, porque tá pouco. Uma cenoura, porque tá pouca. Um desse, porque tá pouco. Uma cana, porque tem muito. Mas eu vou plantar assim mesmo, que eu sou ignorante. Ha, ha, ha. Calma aí. Levou toda a minha cenoura, bicho. Eu vou ter que caçar cenoura aqui. Eu quero isso daqui. Eu quero... Queria. Pronto. Pronto. É, você eu vou pedir ajuda. Isso que eu pedi ajuda, que ali eu já passei. Toma meus bacon todos. Leva tudo. Come tudo, seus gulosos. Pronto. Um, dois, três. Falta 40.000 XP pra mim subir de nível. Deixa eu ver se eu consegui 10 espaços aqui. Eu não consegui 10 espaços. Deixa eu tentar ajudar o pessoal aqui, gente. Vamos passear aqui. Essa aba de ajuda, ela podia funcionar assim, ó. Você ia passando pelas pessoas, né. Quando você clicasse na aba ajuda, Você só passaria nas pessoas de ajuda que estivessem pedindo ajuda. Tipo aqui, ó. É uma coisa que eu quero dar dica pro jogo. Por exemplo, eu clico aqui, né. Vou aqui nessa pessoa ajuda, tá vendo? Aí ela quer ajuda. Aí eu ia aqui, ó. Aí as pessoas que eu fosse passando, ia somente em pessoas que estivessem precisando de ajuda. É uma coisa bem interessante também. Pra mim é interessante. Não sei pra você, né. Mas comenta aí se assistiu esse vídeo. O que acha? Beleuza. Esse dren aqui eu nem vou passar mais nele porque... É sempre o mesmo pedido. Ó, e agora? Quem tá pedindo ajuda aqui? Não tenho. Esse aqui é vidinha. Deixa eu ver vidinha. A Lucinéia tá sumida. Não vi a Lucinéia nunca mais. Prontinho. Fazenda Silva tá no jeito. Lírio só pede coisa difícil agora. Vamos lá. Vamos procurar você. Maravilha, Lírio. Eu ajudei. Vamos lá. Fabi. A Fabiana. Fabiana. Fabiana tá aqui. É. É isso. É isso mesmo. Meu celular, como é que ficou de espaço? 96. Eu tô querendo pegar aqueles negócios do Edu ali, gente. Eu tô querendo pegar pelo menos uns 10. Olha o Edu aqui, ó. Olha aí, pessoal, ó. Tô querendo ir nessa banca do Edu. Mas não vou lá, não. Tô com bastante rebite. Essa aqui tá no jeito. Vamos ver isso aqui. Vamos colocar pães pra fazer aqui. Alguém tava querendo que eu gastasse minhas caixas. Mas eu gastei. Ficou abrindo espaço no pão. Pois é. 6, 3... Está pronto. 4, 4, 5, 2... Vamos escolher cacau. Vamos escolher cacau. Será que é pra ajuda? Pra ajuda também. Pronto. Vamos ali na outra fazendinha. Calma aí. Onde é que tá pedindo ajuda aqui mesmo? Ah, tá aqui. Vamos aqui. Vamos voltar pra lá. Essa aqui também tá quase subindo de nível. Talvez amanhã eu suba em nível em tudo, hein, gente. Uma pessoa vai que cola. Subir em nível nas duas. Vamos lá. 1, 2, 3. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Esse aqui tem 4. Esse aqui tem 3. Vai pra 4 também. Esse aqui tem 4. 4, 4, 4. 3. Esse aqui foi pra 3. Esse aqui foi pra 4. Essa tá linda. Essa tá maravilhosa. Essa aqui das manteiga. Tem bastante manteiga. E bora fazer manteiga, né, gente. Vamos fazer manteiga. Nessa aqui nós vamos fazer... Vamos fazer nata. Vamos fazer nata aqui. Porque mais tarde eu preciso de nata pra fazer sorvete. 4, 5, 5. Prontinho. Esse aqui vai pra 6. Esse tem 3. Vai pra 4. Pronto. Esse tá lindo. Esse tá maravilhoso. 1, 2, 3, 4. Esse tem 4, 5. Preciso de tecido pra fazer aquele outro ali. Então vamos ver aqui como é que ficou meu celeiro. 476. Dá pra mim pegar aqueles negócios lá do tio Greg que eu não me esqueci. Pronto. As raçãozinhas do tio Greg. Pronto. Maravilha. Vamos correr os porco. Prontinho. Ai, eu vou ter que esvaziar meu celeiro de qualquer forma. Não tive... Não teve jeito. Deixa eu ver aqui. Como é que tá? Vamos vender mais um reibite ali. Quem precisar dele é só vir aqui, ó. Tá aí. Pronto. Vamos colocar coisa aqui na banca. É a banca dos 5. Deixa eu excluir isso aqui. Pra ver se vem alguma coisa pedindo barras. Calma, hein, gente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu dar uma olhada nisso daqui. É, game over. Game over. Vou ter que colocar na banca ali, porque tá lotando. É a banca dos 5. Quem gostar disso aqui, ó. Tá na hora. Vamos fazer dinheiro. Nós tá pobre. Se eu não me engano, um fodidor ficou parado. É, ficou. Hoje... Eu vou pegar esse negócio aqui, porque eu vou ter que estourar. E como ele é até o final da corrida, dá pra ser feliz, né? Vai que cola. E faço mais um ali. Prontinho. Vamos ver como é que ficou o celeiro. O celeiro tá 4,66. Pronto. Vamos ver as cocotas, como é que tá. Tem 12. Dá pra colher duas remessinhas aqui. Pronto. Você também tá no jeito. Você tá alimentada. Seja feliz. Os porco. Aqui também tá pronto. Deixa eu ver aqui. Todo mundo ali pronto. Falta somente as galinhas e as cabras. E o nosso celeiro lindo e maravilhoso acabou de encher de novo. Vamos colocar isso aqui pra vender. Isso aqui também. Tem 9. Dá pra me alimentar todo mundo aqui. Prontinho. Prontinho. Vamos colocar uma ação divulgadinha aqui. 3, 6, 9, 12, 15. Eita. Deixa eu ver aqui. 3, 3, é 5. Calma aí. 3, 6, 9, 12, 15. Isso aqui vamos colocar 2 aqui. Deixa eu correr aqui, gente. Pra um momento. Pra um momento eu já vou. Voltei. Vamos continuar com os trabalhos. Vamos terminar aqui a bodegas. Vamos ver o que eu vou plantar aqui. Soja acabando. Cenoura no fim. Aquela limpada de gargantes. Meu antigo tá pouco. Eu já plantei uma remessa ali. Meu algodão tá acabando. E nessa fazenda aqui é isso e isso mesmo. Eu acho que dá pra mim colocar alguma coisa na banca aqui. Porque o celeiro tá lotado. Para quando eu voltar não estar tão cheio. Eu preciso de uma estaca. Eu preciso de um... Eu tô doido pra liberar espaço logo na fazenda, gente. Pra mim poder... E vou pegar isso aqui, ó. É, eu ia pegar. Eu não vou conseguir pegar nada porque o meu celeiro tá lotado. Então vamos aqui, né. Vamos colocar coisa na banca. Pra desocupar. Vou colocar duas caixas com leite de cabra aqui. Se alguém precisar aí. Vou pegar isso aqui. Esse leite é tentador, viu, gente. Só que nem tá aqui mais. Eu tô doido pra liberar os terrenos na outra fazenda. Porque se eu liberar terreno, vai ser melhor pra mim conseguir umas coisinhas pra tá ajudando aqui nessa outra. Aqui eu tô querendo liberar esse terreno aqui, ó. Só falta uma estaca. E vou passar na banca do povo aqui, né. Vai que cola eu encontro. Vai que cola. Calma aí. Eu vi ovos ali. É uma moeda? É isso mesmo? Produção. Um ovo. A pessoa colocou um ovo a uma moeda. Um ovo! Um ovo! Mas eu tive que comprar, né, cara? É promoção! Tá de graça. Eu vou comprar um ovo. Vamos ver se a gente acha aqui. Vamos ver. É, deu ruim. Deu ruim, mas tá bom. Vamos dar sequência. A banca tá aí cheia de coisa, gente. Quem quiser dar aquela passadinha aqui, beleza? Tô esperando por você. E vamos pra nossa pequena, linda e maravilhosa fazedinha. Tcharam, tcharam, tcharam. Aqui nós tá quase subindo de neve, só. Nós tá quase subindo de neve aqui também. Coisinha mais linda. Deixa eu ver como é que nós tá aqui. Aqui vai fechar 10. Aqui vai fechar 10. Aqui já tem 10. Vamos colocar mais um desse e outro desse. Vamos mandar esse caminhão aqui pra desocupar a bodeguinha aqui. Um, dois, dois, três. Acabou minha cana. Ainda bem que eu plantei uma fileira de cana, porque senão ia dar muito ruim. E vamos plantar toda essa cana aqui, porque senão vai acabar. Tá, pronto. Milho, cenoura. Vamos mandar aqui o passe rural completo. Ó o balzinho que eu pedi ontem, ó. Aqui, mais rebite pra nós. Mais rebite. Pronto. É, aqui tá pronto, tá lindo. Esse aqui tá pronto e lindo também. A minha cana acabou. Vamos procurar a cana na revista. Só que eu podia pedir ajuda. Vamos pegar essa fita primeiro, mas eu achei minha cana. Prontinho. Vamos colocar o xaropo pra fazer. Cancelar. Hoje eu vou subir de nível nessa fazenda. 30, 20. 1, 2, 3, 4. Eu vou colocar pelo menos a ração de galinha pra fazer, pra não perder o XP de tudo, né gente? Então, pelo menos isso, pra não ficar parado de tudo. 1, 2, 3. Essa fazendinha aqui também, ela tá ficando bem limpinha, lindinha, maravilhosinha, coisa mais fofa. Eu vou vender algumas coisas pra outra fazenda. Ou sim, ou não. Sim, vamos vender um queijinho. Isso daqui. Vou colocar 3 desse. É, vai ser só isso mesmo. Vamos lá pegar. E será que eu coloco alguma coisa daquilo na banca? O pessoal gosta pra caramba, hein? O pessoal gosta desses itens aqui, quando eu coloco na banca. Então, vamos ver aqui como é que ficou. Eu vou colocar somente um. Um desse. Um desse. É pouquinho, mas é de coração, viu gente? Banquinha variadinha, gente. Bem bonitinha, né? É gostosinho, não é? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Tem rebite, tem fita, pipoca, tem minério, tem muita coisinha. Então, o vídeo de hoje é esse, pessoal. Abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Eu vou colocar isso aqui pra fazer logo também. Pra já adiantar minha vida pra amanhã. E vamos plantar essas duas cenouras. Vamos plantar uns dois mil. Vamos plantar mais cana. Vamos ver se eu acho aqui uma estaca. Vai que cola. Não, não colou. Não colou. Deixa eu ver como é que morreu o meu celeiro. Nossa, lotado. E eu ia colocar aquele negócio ali na banca e não pude colocar. Deu ruim, senhor? Gente, até hoje tem mais vídeo pra você. Quem não deixou o joinha pra fortalecer, mete o dedo, deixa o joinha, comenta. Fui e até mais tarde.